Se a história é escrita pelos vencedores, o que acontece com o resto de nós? The Discoverers é uma comédia dramática sobre um homem que tenta reatar a relação com o pai e com os filhos após a morte da mulher. O filme foi escrito e realizado por Justin Schwartz e é a primeira longa-metragem do realizador. Briefing Dune encarna a personagem principal. O meu pai morreu recentemente, durante as filmagens, e esteve sempre na minha mente ao longo da rodagem. A personagem tem uma relação complicada com o pai. Penso que há um momento particular para os homens de meia-idade que têm um pai ainda vivo. É um momento em que refletem sobre o ponto em que estão na vida. A personagem reflete sobre o seu percurso e pergunta sobre o seu percurso. A personagem pergunta a si própria se não desperdiçou a vida, se não investiu toda a energia em algo que era apenas importante para ela, mas que não interessava a mais ninguém. The Discoverers chega esta semana às salas de cinema nos Estados Unidos. Guided by an unrelenting desire to meet the Pacific. So you're just giving up? No, I'm just getting started. A personagem é um momento em que o seu percurso 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 é um momento em que o seu percur